São Paulo e Vasco no Morumbi, segundo tempo, Edmundo recebe de Macedo e chuta forte no alto, belo gol de Edmundo, Vasco 1 a 0. O Tricolor responde, Denilson cruza e o colombiano Aristissabal empata de cabeça, São Paulo 1, Vasco 1. O Tricolor está em sexto lugar e o time carioca em quarto. Meiras Fluminense e Goiás.